Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Coração de Mãe Isabel Munhoz Martins e Bernardo Carvalho O coração de mãe não é só um músculo que bate sem parar. É um lugar mágico, onde acontecem as mais extraordinárias das coisas. O coração de mãe está ligado a cada coração de filho por um fio fininho, quase invisível. É por causa deste fio que tudo o que acontece aos filhos faz acontecer alguma coisa dentro do coração de mãe. Quando os filhos dão gargalhadas, o coração de mãe até dança. Quando um filho está triste, o coração de mãe parte sem mil bocadinhos. Quando um filho adoece, o coração de mãe fica às pintinhas e muito mais pequenino. Mas o coração de mãe volta a crescer, quando o filho se sente finalmente melhor. O coração de mãe fica branco, sem pingo de sangue, quando um filho dá um grande trambolhão. O coração de mãe congela, quando um filho se perde na multidão. Quando não compreende os filhos, o coração de mãe é como um novelo embaraçado. No coração de mãe, passa uma nuvem escura, sempre que um filho é mal educado. O coração de mãe ganha ferrugem, quando não vê um filho há muito tempo. Mas quando chega a hora de ir buscar os filhos à escola, parece um avião a jato. Quando um filho diz uma piada, o coração de mãe ilumina-se. E lá dentro, abre-se uma janela, sempre que um filho aprende uma palavra nova. O coração de mãe é um vulcão, em erupção, quando um filho faz um grande disparate. Mas quando um filho precisa de ajuda, é um sino que toca sem parar. Aliás, quando querem fazer mal aos seus filhos, o coração de mãe enche-se de garras e dentes afiados. Quando chegam às férias, o coração de mãe bate mais devagarinho. Nos dias de piqueniques, o coração de mãe é um passarinho. E há um dia em que no coração de mãe nascem flores, quando descobre que vai nascer outro filho. Afinal, o coração de mãe não é só um músculo que bate sem parar. É um lugar mágico onde acontecem as mais extraordinárias das coisas. Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!